Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Vamos juntos agora curtir essa maravilha de imóvel, onde eu te convido para a gente entrar. Começamos pelo lado de fora, porque lá pelo muro você já conseguiu ter uma noção da qualidade do imóvel que nós vamos ver. E aqui nesse primeiro impacto já reforça essa ideia de que nós vamos ver uma casa que é uma casinha de boneca. Eu vou te mostrar com todos os detalhes esse imóvel muito bonito. Nós estamos em Araruama, no condomínio Alphabit, e essa casa aqui é muito bem construída. Você está observando naturalmente que nós entramos, você viu a parte de fora, estamos aqui, claro, na frente da casa, e você já observa o lazer da casa bem aqui na frente, já dando aquele impacto na sua chegada, uma hidro muito bacana, essa cascata com muita força, inclusive você deve estar ouvindo aí o barulho dela pelo microfone, muita força, já dá para imaginar você se refrescando, curtindo, aproveitando com a família. Aqui, não podia faltar o nosso amigo Chuverão, olha só, ele está aqui pronto para você dar aquela refrescada e direto para aquele mergulho sensacional e viver momentos incríveis com a sua família, com seus amigos, nessa oportunidade que a gente está trazendo hoje para você. Vamos chegar nessa parte aqui, essa parte sensacional, onde você tem um banheiro, para te dar o suporte aqui da parte externa e toda essa estrutura gourmet aqui. Olha só que bacana, essa pia muito bem montada, com uma bancada bem legal. E quem está aqui? A nossa querida churrasqueira. Está aqui pronto para você fazer o churrasco. Vou te falar, naquele jeito, fez a carninha, experimentou, está boa, está boa de sal? Leva lá para a primeira dama, dá na boquinha da primeira dama para ficar tudo certo e você curtir aquele churrasco com a sua família. A churrasqueira não está sozinha aqui, olha só que bacana. Dá para fazer aquela pizza, aquele bolo, aquele pão bacana aqui no forno a lenha. E o fogão a lenha aqui para você completar, aqui é essa área gourmet incrível e poder aproveitar não só no churrasco, como em tantos outros momentos diferentes. Mas ainda tem bastante coisa bacana e casa bonita para eu te mostrar na parte interna. E agora a gente vai se preparando para entrar, eu te convido carinhosamente para entrar e a gente curtir essa parte interna. Já lembro de você dar aquela curtida no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito para você poder ficar aí por dentro das novidades. Olha só que sala bacana, né? Você está observando integradíssima aqui com a cozinha. Todo o trabalho aqui de rebaixamento de gesso, luz embutida. Essa parede aqui, não sei se você vai conseguir pegar com todos os detalhes na câmera e na imagem, mas é uma parede muito bonita que trouxe um realce bem legal. Iluminação por baixo da bancada. Essa bancada aqui que é muito funcional, muito prática para o seu dia a dia, para aquela refeição rápida. Mas vamos rodar aqui para você ter, antes da gente falar da cozinha, para você ter a noção bacana aqui da sala por outro ângulo. Então você vê que é uma sala muito bonita com todos os detalhes bem bacanas. E eu vou caminhar direto para a cozinha, porque como ela está aqui integrada com a sala, vamos logo já olhar ela com mais detalhes para você poder ficar aí atento a tudo que eu quero te mostrar. A cozinha com um ótimo espaço, você vê que tem uma mesa aqui, mais uma bancada, então você tem bastante espaço aqui bacana. Aqui nesse lugar, enquanto você vai vendo a cozinha, eu aproveito para mandar aquele grande abraço para o Luiz e para a Ângela, do Rio de Janeiro, do bairro da Piedade. Diz que nos acompanha há três anos. Luiz e Ângela, coraçãozinho para vocês, muito bacana. Aqui, então agora você tendo essa vista ao contrário da cozinha para a sala, então você percebe esse ambiente todo ele, muito legal. Agora vamos caminhar, que eu quero te mostrar os três quartos, sendo um deles suíte. E vamos começar por esse primeiro aqui. Esse quarto aqui, ele está voltado para os fundos da casa, para a parte de trás da casa. Você tem um quarto também com um ótimo espaço coladinho nele. o banheiro social, aonde eu aproveito para te lembrar do nosso Instagram. Se você não nos segue lá no nosso Instagram, vai até lá, nos siga para a gente estar aí conectado em todas as redes. Eu já estou no segundo quarto. Esse é um quarto voltado para a lateral também, com um trabalho muito bacana de luz indireta, deixando aí um charme bem interessante. Vamos continuar caminhando, que agora eu quero te mostrar o quarto da suíte. Esse aqui, aonde eu já estou, é o quarto da suíte, voltado para a frente da casa. Olha só a vista que você tem aqui, do seu quarto direto para a sua piscina. Piscina aí, muito bonito, para você poder aproveitar essa piscina, desde quando você ainda estiver dentro de casa. E dentro de casa, você já começa a curtir a piscina. E aqui, o banheiro da suíte. Claro, não poderia ser diferente, no mesmo padrão, excelente padrão, excelente acabamento. A casa está pronta para morar. Como eu te disse, é aquela casa que está aí na categoria de casinhas de boneca. Aqui, vamos vir aqui para fora, porque a gente tem essa parte aqui de trás, ainda uma área livre, e também você tem a estrutura da área de lazer, ou desculpa, da área de serviço. Você tem aqui, completando aí, essa estrutura toda da área de serviço. E aqui, vamos passar por aqui, que nós vamos voltar lá na frente, para você ver essa conexão que você tem aqui, da casa, a parte da frente com a parte de trás. Nós viemos por dentro da casa, e agora estamos voltando por fora. Muito bacana, um jardim aqui, muito bem cuidado. A planta sempre traz aí, esse charme a mais. E a gente volta, aqui para a área da frente, aonde a gente vai nos preparando para conversar sobre os valores. Você tem a possibilidade, no dia de hoje, de adquirir esse imóvel, pelo valor de 525 mil reais. Com essa informação, a gente encerra esse vídeo. Eu, mais uma vez, deixo para você aquele grande abraço. Agradeço a sua companhia, e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri